e falar logo você vê como solidariedade salva vidas né é maravilhoso certeza que nós estamos salvando fomes é verdade vocês já imaginaram, vocês que estão em casa quantas crianças não tomaram café da manhã ainda quantas famílias, o pai, mãe, avô que come um pouquinho pra deixar pro neto, pro filho isso é verdade e tá o inferno aqui em São Paulo brigando com o prefeito brigando com o governador o que vocês querem fazer com o nosso povo em Dória em Covart o que vocês querem fazer com a gente será que eu preciso aí meter a mão na cara de um de vocês e eu faço fujam de mim eu não tô aceitando mais ser amigo de vocês isso é verdadeiro, é ao vivo o que vocês estão fazendo com o nosso comerciante com as pessoas vocês estão matando o povo de fome o que vocês querem? que a China tome conta da gente? ou querem apanhar na cara? o que vocês merecem? vou cantar procissão vou rezar um pouco porque senão vai dar coisa isso aqui depois vem, vem falar me processa fala que eu tô errado e vocês vão ver o que vai virar à frente da casa de vocês vocês acham que o povo não tá comigo pensa bem nisso eu não me manifestei até hoje tô quieto lá pra não pegar essa Covid mas o povo tá morrendo de fome vocês são muito culpados prestem bem até acordem pra vida procissão Gilberto Gil um dois Obrigado.